Olá, meu nome é Clarinha Larchete. Meu nome é Adriel e tenho um Instagram onde eu falo sobre livros, séries e filmes. Lá no meu Instagram também adoro homenagear mulheres incríveis. A cada episódio vamos receber um convidado especial que faz parte da nossa lista dos sonhos. São pessoas que adoramos. Como você decidiu que queria ser jornalista? Principalmente um jornalista esportivo, né? Eu juntei tudo aquilo que eu vivi diante da minha maior vontade que é ser um comunicador. Desde os meus 12 anos, eu fui a um programa de televisão e escutei o diretor falando. Atenção, silêncio, gravando. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, eu quero ser isso. E o que te dá mais orgulho nessa sua profissão? Estar aqui hoje com vocês. Porque a minha história não é diferente de nenhum brasileiro do que nós somos. Eu sou da periferia de São Paulo, de Itaquera. E estar onde eu estou e fazer o que eu amo me deixa muito orgulhoso. E esse orgulho, quando eu falo isso pras pessoas, é de alguma maneira pra incentivar, sabe? Pra todas as pessoas irem atrás mesmo do sonho. Porque eu sempre falo, siga seu coração. Seu coração nunca vai te enganar. Posso tirar uma foto com você? Oxe, por favor. Vambora. Você me representa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.